Um ano, nesse tempo, o trabalho não parou. Pelo contrário, como confirma Guilherme Arrade, gerente do Aniversariante Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa. Passaram por aqui mais de 20 mil pessoas em várias atividades, dos vários setores da economia criativa. A gente também desenvolveu três baterias de aceleração, ou seja, 25 startups de tecnologia passaram por aqui, tendo apoio do Sebrae para ganhar escala, ganhar mercado. E a gente teve resultados bastante expressivos. Para você ter ideia, esse grupo de startups teve um crescimento de cinco vezes em receita e de três vezes em número de pessoas empregadas ao término do processo. Outra atividade importantíssima aqui dentro do Centro de Referência foi a gente trazer mais de 60 parceiros para, junto com a gente, criar toda uma programação específica para os vários setores da economia criativa. Então a gente teve aqui parceiros como a SPM, o Senac, o Senai, as Secretarias da Cultura, enfim, vários parceiros colaborando aqui com a gente, mais de 60 deles colaborando tecnicamente com aquilo que a gente quer fazer aqui dentro do Centro de Referência. E vem novidades por aí. Para dentro do Sebrae a gente deve desenvolver soluções que vão para as pontas, para os vários escritórios regionais do Sebrae e também para outros estados, ou seja, metodologias que vão lá para quem está aplicando, para quem está atendendo negócios. A gente vai estar desenvolvendo aqui, além de outras pesquisas que devem dar inteligência para a gente criar novos produtos, novas soluções e mudar o atendimento. Especialista em economia criativa, Ana Carla Fonseca, deu uma palestra sobre o tema. Economia criativa tem inúmeras versões, né? A que eu professo e que eu acho que faz muito sentido, inclusive para o nosso momento de mundo, é aquela que diz que são os produtos e serviços que se valem da criatividade humana para trazer algum valor agregado, algum diferencial, algo que seja percebido como tendo valor. A economia criativa é um setor super importante para a economia em geral, corresponde quase 3% do PIB, emprega quase um milhão de pessoas, normalmente tem os empregados mais bem remunerados e normalmente cresce mesmo com o cenário de crise. Então, é um setor que tende a trazer respostas para a economia muito substantivas, né? Economia criativa e empreendedorismo andam juntos. A meu ver, a economia criativa só se faz a partir do empreendedorismo, tanto com novos negócios quanto, eventualmente, com derivações de negócios já existentes. Isso porque esse olhar do empreendedor é muito o olhar de quem vai atrás de uma outra forma de apresentação de um desafio, de suprir uma oportunidade, ele enxerga alguma coisa que ainda não existe. Então, se a gente entender o empreendedor não só como alguém que está abrindo um novo negócio, mas alguém que está abrindo um negócio diferente, com algum aspecto de inovação, seja incremental, seja subjetivo, o que for, economia criativa só vinga a partir do empreendedorismo. E para auxiliar nessa caminhada economia criativa e empreendedorismo, entra o SEBRAE. O SEBRAE é, por excelência, a casa do empreendedor, né? A gente percebe o valor que vocês trazem para mostrar às pessoas o que significa empreender de fato. O que me parece que poderia, juntando a economia criativa, gerar ainda mais a alavancagem desse empreendedorismo diferente, é mostrar às pessoas o que há de diferente em empreender dentro da lógica da economia criativa. Ou seja, efetivamente, qual é a inovação que você vai trazer. Então, acho que tem um papel muito importante do SEBRAE trazer essa lógica da economia criativa para os empreendedores que, muitas vezes, não entendem se eles vão ter que fazer alguma coisa nova, se é o mais do mesmo, né? Vamos tentar trazer valor agregado do que a gente puder fazer.